Fala aí galerinha tô de volta no tree of life e eu já aprendi a fazer o muro já consigo fazer o muro né e eu tô fazendo o seguinte eu tô precisando arranjar aquelas chapinhas de metal para fazer um cadeado eu tô procurando um esqueleto aqui mas tá complicado de achar porque o pessoal tá vindo fazer as construções tudo aqui próximo então eles estão pegando basicamente quase tudo eu vou até levar essa pedra aqui de volta de volta não lá para dentro da base que se eu conseguir eu vou fazer um acho que quase umas mil flechas para colocar em cada torre aí ninguém entrar aqui na base ele vai se ferrar entendeu e o que o pessoal tá começando a fazer tão cortando as árvores e não tão replantando então que tá acontecendo tá começando a ficar vários buracos na floresta não sei se vocês podem ver aqui tinha tava cheio de árvore aqui em volta e agora não tá tendo então que acontece o pessoal derruba a árvore e não planta só que o que acontece pior ainda ela demora um tempo a mais para voltar a voltar a nascer árvore naquele lugar então o que que eu tô fazendo tô procurando deixar as coisas aqui dentro é qualquer coisa na hora que eu fechar o muro começa a plantar árvore aqui dentro e aí aquela ficou sem árvore lá de fora problema de vocês meus amigos se eu ver o que mais que tem aqui pior que eu não tô conseguindo achar o esqueleto sentado aquele lá que a gente pega e vem aquela chapinha de metal eu acho que o pessoal tá focado aqui e não sai disso entendeu tem um monte de vila que volta o pessoal parece que tá voltando a jogar e tá complicado eu já vou matar essa plantinha aqui para pegar mais umas cordas tá certo eu já tenho bastante lá para fazer muita flecha mas tudo que eu vou precisar para fazer as flechas é bom ter de sobra né para poder fazer em grande escala vamos dar uma olhando aqui pior que eu não tô achando esse esqueleto mesmo é eu acho que eu vou voltar porque não tô conseguindo deixar escrito matar essa planta aqui achei nossa só porque ia voltar para casa vou até correr aqui para pegar logo vou até olhar para os lados para ver se não vem nenhum engraçadinho né nossa e dropou justo é ou se eu não quero ou se eu tenho bastante ó dropou justo que eu tava precisando a quantidade que eu tava precisando que era acho que por quatro para poder fazer um cadeado para colocar na torre porque não tem se eu não colocar um cadeado na torre pode chegar qualquer um dos pilantra que tem aí que já vieram né e pegar todas as flechas que eu coloquei lá dentro da torre então eu tenho que fazer pelo menos um cadeado para a guilda que aí todo mundo da guilda vai poder abrir a torre e colocar mais flechas lá dentro nossa foi foi sorte achar aqui agora é só voltar para casa dá mais um pique aqui o meu carinho já tá aguentando dar um uma corrida um pouco mais longa mas ainda não tá lá nossa tá correndo pra caramba eu já vou aproveitar já vou até pegar essa pedra aqui que tá no caminho vou ver se dá para eu fazer as flechas né mas eu acho que eu vou ter que pegar muito graveto porque é 10 gravetos para fazer 80 flechas né 10 gravetos uma corda e uma pedra só que aquelas pedrinhas pequenas não essa grandona essa grandona tô levando para dentro para mim poder quebrar ela lá e aí inventário cheio eu pego e mando bala no resto das coisas e vamos lá eu já vou colocar até mais uma parte dos muros aqui que eu já deixei alguns prontos para fazer o muro você vai precisar queimar a madeira o firewood né transformar em acho que é coal ou short coal ou algo assim pronto tem três pedrinhas ali só para começar e aí você faz um pedaço do muro eu tô pretendendo fazer um pouco mais larga base porque para eu poder começar a plantar as árvores aqui dentro então aqui lá vai demorar um pouco para fazer vai demorar um pouco para fazer só que aí aquilo a os caras que estão do lado de fora azar o deles eles não estão replantando árvores aqui dentro vai ter árvores sobrando entendeu vai ter árvores de sobra para a gente estar podendo fazer os projetos e concluir as coisas aqui dentro a única coisa que vai ter que buscar fora é a pedra mesmo e deixa eu ver o que que eu preciso não preciso de nada só de corda e madeira para poder fazer deixa eu já pegar mais aqui e eu acho que é isso aqui então vou ficar com o vídeo por aqui pessoal falou um abraço e tchau tchau E aí 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 Obrigado.